Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Depois do Café, agora para falar sobre o esporte. Vamos falar aí sobre ainda a repercussão do clássico que aconteceu no último final de semana entre Cruzeiro e Atlético. O clássico foi 0x0, até ainda há pouquinho nós falamos sobre isso com o Madão. Mas enfim, qual é o posicionamento dos técnicos acerca do clássico? Qual foi a visão dos técnicos sobre o clássico que aconteceu? Então você vai conferir agora a palavra do técnico Wagner Mancini, do Atlético, a visão dele acerca desse clássico e como ele viu o empate em 0x0 da partida. Confira aí agora a entrevista do técnico Wagner Mancini. Queria que você falasse talvez uma dúvida da torcida, porque da demora da entrada, principalmente de Marquinhos e Bruninho. O Bruninho, depois que entrou, começou a ganhar, principalmente na velocidade da defesa do Cruzeiro. E o Marquinhos, também pela direita, acabou tramando boas jogadas com o Patrick, especialmente. Por que da demora da entrada dos meninos e o que você achou do jogo de hoje? Então, a demora, eu, após o término da partida, eu também pensei sobre isso. Eu acho que eu poderia ter antecipado um pouquinho a entrada dos dois. Mas o fato de você jogar um clássico, onde é decidido em detalhes, o time estava encaixado no segundo tempo. Eu até demorei a fazer a terceira substituição também por causa disso, porque o time estava encaixado. Nós tínhamos o domínio do jogo. E falando um pouquinho sobre a partida, eu acho que foram 20 minutos do domínio do Cruzeiro. Aí nós equilibramos as ações ainda no primeiro tempo e tivemos um domínio maior na segunda etapa. Eu acho que o resultado foi justo. Mas se tivesse que ter um vencedor, seria o Atlético. Porque nos últimos 10 minutos, talvez um pouquinho mais de lucidez em um ou outro lance, a gente certamente chegaria ao gol. Mas analisando o jogo de uma ótica diferente, eu acho que foi um jogo de muita briga, de muita imposição física. Eu acho que o Atlético se impôs mais fisicamente também na segunda etapa. Não foi um jogo muito plástico, de jogadas lindas. Eu acho que foi sim, foi tenso. Foi um jogo muito mais do lado da luta da raça do que da parte técnica. Muito bem, aí você conferiu a palavra do técnico Wagner Mancini. Ele acha que quem deveria ter vencido a partida mesmo tinha que ter sido o Galo, né? Em função de algum tipo de superioridade técnica que o Wagner Mancini achou que a equipe do Atlético tinha ou que teve, né? Me parece que também foi um pouco aí a visão do técnico Abel Braga. Ele também achou que houve um pouco de superioridade do Atlético, mas que o Cruzeiro conseguiu absorver bem a vontade ali do ataque atleticano de fazer alguma coisa, né? E o técnico Abel Braga então concedeu entrevista para falar exatamente sobre o que ele achava disso. Confira. Abel, o que lhe pareceu o resultado, este clássico da sua visão e se o time se sentiu fisicamente ou não na etapa complementar, se faltou poder e fogo? Porque ousadia você teve, né? Escalou a equipe bem ofensiva, principalmente depois que colocou o Pedro Rocha e também o Ezequiel. Bom, vamos para o parque, né? No jogo passado, por exemplo, no Atlético de Goiás, o segundo tempo do Atlético foi nítido que eles caíram um pouco. E hoje foi nítido que nós caímos. Então o jogo foi resumido para nós em 30 minutos, muito bem jogado, sufocando, mesmo apesar do calor. Depois, eles conseguiram encaixar, principalmente porque veio para dentro do campo tanto o Otero como o Luan. E nós começamos a ter dificuldade, porque a partir desse posicionamento deles, nós não conseguimos se posicionar. Então eu creio que apesar de ter tido mais posse de bola, isso eu estou te falando de estratégia que me deram, né? De 60, 40, sei lá. Oito chances de gol contra cinco. Agora eles tiveram oito escanteios contra quatro nossos. O escanteio do Atlético é um negócio de louco, cara. Nós treinamos muito ontem. Nisso nós fomos muito bem, porque é inacreditável. O Otero bateu os escanteios do lado esquerdo, todos no mesmo lugar. E é com uma potência, uma força, uma curva. Encostou a cabeça, dá gol. Então ali nós realmente nos saímos muito bem. Mas, no todo, foi um jogo ruim. Não teve beleza. Eu acho que se você juntar tudo, nós não fizemos um grande jogo. Eu acho que o Atlético ligeiramente superior. Muito bem, né? Então está aí a opinião do técnico Abel Braga também sobre a superioridade do Atlético, né? Sobre aí o que ele viu do jogo, né? As duas equipes agora vão descansar durante uma semana inteira, né? Para somente ao final de semana terem aí de volta a rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? E nós vamos chegando ao final do nosso Depois do Café desta terça-feira. Foi um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra agora, amanhã, às 8 da manhã. E eu espero você aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tchau, gente. Até amanhã.